Olá, o Brasil tem agora uma escola nacional de mediação e conciliação. Ela foi criada para ampliar a solução extrajudicial de conflitos e promover o acesso à justiça com o treinamento de mediadores e conciliadores. Atualmente, 90 milhões de processos estão em andamento nos tribunais e a cada ano chegam mais 25 milhões. Qual a importância da nova escola? Os processos judiciais vão ficar mais rápidos? Esse é o tema do NBR Entrevista de hoje. Aqui no estúdio, eu recebo Flávio Caetano, secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela presença. Tudo ótimo, é um grande prazer estar aqui no NBR Entrevista. Bom, secretário, como é que vai funcionar essa escola na prática? Como é que vai ser isso? Essa escola é uma iniciativa do Ministério da Justiça, através da Secretaria de Reforma do Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça. Da onde que surgiu isso? A partir de uma resolução do CNJ, que tem a ideia de estabelecer núcleos de mediação e conciliação em todos os tribunais, em todas as comarcas do Brasil. Por quê? Parte do princípio que é muito melhor termos uma cultura do não litígio do que a cultura do litígio. Então, partindo dessa ideia, percebemos que era o momento, era a hora de criarmos uma escola. E que cursos vão ser oferecidos? Olha, serão cursos, são inicialmente 15 cursos, cursos presenciais e cursos à distância, porque a nossa vontade é de mudança de cultura. Então, se quer mudar a cultura, temos que ter curso para todos. Então, serão cursos para juízes, cursos para promotores de justiça, para defensores públicos, para advogados, para professores de direito, para estudantes de direito e para representantes e prepostos de empresas privadas também. Bom, então, além de ser presencial também, pode ter curso à distância. Vocês também vão oferecer essa oportunidade, essa alternativa? É, a metodologia será, teremos cursos presenciais e teremos cursos à distância, porque a ideia nossa é de termos a maior capilaridade possível, para que o maior número de pessoas tenham acesso a esses cursos. E o grande objetivo é fortalecer a questão da conciliação. É, é cultura de mediação e cultura de conciliação. Ou seja, é possível que nós tenhamos nos conflitos uma solução consensuada, uma solução amistosa, uma solução em que as pessoas cheguem a esse acordo, coisa que na justiça raramente acontece. Qual o principal problema da justiça hoje, né, na questão da lentidão? O que causa a lentidão? É, nós temos três grandes problemas na justiça hoje. De um lado, um enorme número de processos, 90 milhões de processos, o que significa um para cada duas pessoas. É como se todos nós estivéssemos litigando. Além disso, a morosidade, a demora no julgamento. Os processos demoram hoje, em média, 10 anos para serem julgados. E além disso, por mais paradoxal que seja, embora tenhamos muitos processos, ainda tem muita gente que não vai à justiça. Ou porque não conhece seus direitos, ou porque não sabe como ir à justiça. Então, nós entendemos que uma grande forma, a melhor forma disso, é que só vai à justiça aquilo que realmente é da justiça, aquilo que é conflito. Então, a ideia da mudança de cultura, mudar para a cultura de mediação e conciliação é isso. Que muitas daquelas situações, muitos daqueles supostos conflitos, se resolvem com uma conciliação, se resolvem com uma mediação e, portanto, poupa o poder judiciário de algo que não precisaria estar lá. A questão de recurso também ajuda a atrapalhar o andamento do processo? Claro, claro. Sem dúvida alguma. Quando nós temos muitos recursos, e recursos que se repetem, o processo vira algo eterno, vira algo sem fim. Aliás, o processo vira um fim em si mesmo. E quando se percebe, aquele direito já foi perdido, porque com o tempo, não há razão, o direito se perde com o tempo. A justiça sempre tem que ser contemporânea aos fatos. Aquilo que a gente ouvia quando era criança, de que a justiça tarda, mas não falha, isso não existe. A justiça só por tardar, ela já é falha. Já está falhando, né? A justiça tem que ser no momento dos fatos. Ela não pode ser muito depois. Então, você não tem o resultado útil de um processo. Bom, hoje o Brasil já conta com um programa de treinamento de mediadores. Como é que esse programa funciona? Olha, esse programa hoje funciona de forma um pouco mais esparça, né? Um pouco mais pontual. Então, quando determinado tribunal quer fazer um curso, nos procura, nos procura junto com o CNJ, e aí treinamos a mediação para juízes. Mas isso é esparso. A ideia da escola é que nós tenhamos isso agora de forma organizada, de forma orgânica, de forma uniforme e padronizada, para que nós possamos levar isso para o Brasil todo. Então, a ideia da escola, ela nasce dessa boa iniciativa desses cursos para juízes, e agora é de forma padronizada. Agora, e o cidadão? Ele também pode ser treinado para ser um conciliador, um mediador? Nós teremos um dos cursos, é um curso chamado de um projeto social de mediação comunitária. É o que nós já fazemos hoje no Ministério da Justiça. Nós temos um projeto chamado Justiça Comunitária. Como é que funciona? O agente da própria comunidade, uma pessoa da comunidade, é treinada, é capacitada, recebe técnicas de mediação, para que ela, no seu bairro, na sua comunidade, possa fazer essa mediação dos conflitos. Isso no Brasil tem dado muito resultado. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, nós já estamos em 14 estados do Brasil, nas comunidades mais carentes. E dá resultado, porque esse agente comunitário, esse agente mediador, formado na comunidade, que é da própria comunidade, por ele conhecer os problemas, por ele ter respaldo da comunidade, quando ele media um conflito, ele consegue um excelente resultado. As taxas de êxito, de conseguir uma mediação, é de 80%. São de 80%. Portanto, dá um belo resultado. Aquelas partes que estão em conflito, chegam a uma solução, saem satisfeitas, porque não é um terceiro dizendo quem tem direito ou não, quem tem razão ou não. Elas constroem essa solução. E é muito mais rápido que se fosse a justiça. E mais barato também, né? Tá bom, e aí é de graça. Agora, no caso dessa justiça comunitária, que tipo de assunto que pode ser tratado aí, no âmbito da justiça comunitária? A justiça comunitária cuida dos problemas da comunidade. Então, são aqueles conflitos do nosso cotidiano. Geralmente, relações entre vizinhos, um problema de quando alguém ouve o som mais alto que o outro, ou faz uma festa, ou não respeita os limites de vizinhança. São casos muito comuns, aqueles que envolvem família, então, situações que envolvem alimentos, que envolvem separação. São comuns também casos que envolvem pequenos serviços. Então, o conserto de um eletrodoméstico que é mal feito, um encanador. Então, são esses problemas do dia a dia, do cotidiano, que a gente consegue levar para a justiça comunitária. O agente comunitário, o agente mediador, faz a mediação e o resultado é maravilhoso. E esse exemplo de conciliação, e nesses pequenos assuntos, isso pode ser levado para grandes assuntos também? Sim. Isso pode ser aplicado também? Isso é possível ser levado para situações de trabalho, de relações trabalhistas maiores. É possível ser levado para o mundo empresarial. Aliás, o mundo empresarial hoje, se utiliza muito de algo que é algo similar a mediação e a conciliação, que é a arbitragem. Quando um terceiro é chamado, não o poder judiciário, mas um terceiro é chamado, alguém tecnicamente capacitado, é chamado para estudar aquele assunto, ouvir as partes, ouviu, e dar razão para um ou para o outro. Dentro da nossa atual realidade, o que vai mudar, então, com essa escola de conciliação? Nós esperamos, são três objetivos principais. O primeiro é garantir o acesso à justiça. Então, que as pessoas saibam que, por ali, elas têm um caminho para buscar resolver o seu problema e garantir o seu direito. Em segundo, nós queremos que seja uma justiça rápida. Então, a resposta é muito mais rápida do que se fosse a judiciária. E o terceiro objetivo é descongestionar o judiciário. Só deve ir ao judiciário aquilo que é realmente do judiciário. Então, aquilo que é conflito, aquilo que precisa de uma resposta de um terceiro. Se não é um conflito que precisa de uma resposta de um terceiro, é possível que a gente faça uma conciliação ou uma mediação. Então, a conciliação é uma alternativa. Então, é uma saída para a gente desafogar a justiça. Nós temos absoluta certeza. É uma mudança de padrão cultural. E o brasileiro é muito receptivo. Porque o brasileiro, já se estudou muito isso, é um homem cordial. É o famoso Boa Praça, é bom de conversa, é um homem, é um homem ou mulher, mas é um povo gentil, é um povo cordial. Não é um povo hostil, não é um povo de briga. É um povo de pacificação. Aliás, o Brasil sempre é chamado como um terceiro que pode, mediador, alguém que pode pacificar. Faz parte da nossa formação cultural. Então, nós temos a convicção mesmo que temos que trabalhar fortemente para essa mudança cultural. Isso vai ajudar demais o acesso à justiça no nosso país. Agora, o senhor falou em mudança cultural, né? Seria mais fácil, então, começar de pequeno, começar na escola, enfim. Pode ser também uma alternativa, né? Claro, não. Isso, mudança de cultura vem desde do berço, né? Então, vem desde da escola. Qual que é a nossa ideia? Quando nós formos a criar uma escola de mediação, isso é apenas um dos instrumentos. Nós temos que partir para outros. Então, tem outros projetos que devem ser feitos dentro desse conjunto dessa mudança de cultura. Então, por exemplo, os cursos de direito têm que dar esse conteúdo. Porque nas faculdades de direito, nós não aprendemos a conciliar e a mediar. Nós aprendemos, sim, um processo. Aprendemos a litigar. Obrigada. Então, primeira coisa, mudar os currículos da faculdade de direito. Segundo, os exames de ordem, concurso para juiz, concurso para promotor, concurso para defensor, para advogado público. Todos têm que conhecer os mecanismos de conciliação e de mediação. Porque o poder público também litiga demais. Se nós temos 90 milhões de processos, 51% é do poder público. Então, nós também temos a cultura. O poder público também tem a cultura do litígio. Então, nós também temos que aprender essas técnicas de mediação e de conciliação. E aí, o terceiro, me parece, que é isso. A mediação não pode ficar só em quem é do direito. Tem que ir para fora. Então, é importante que nas escolas, a gente comece a fazer isso, porque isso ajuda, inclusive, a combater a violência, situações de bullying e por aí vai. Então, é importante que a escola também, os professores aprendam técnicas de mediação e de conciliação. E é importante também que as empresas, por isso que não pode ficar só no direito. As empresas hoje, se nós temos 90 milhões de processos, 51% é do poder público, 38% bancos e 6% empresas de telefonia. Então, é importante que esses segmentos também aprendam técnicas de mediação e conciliação. Então, no caso dos cursos de direito, como é que está essa discussão com o Ministério da Educação, com a Ordem dos Advogados do Brasil? O momento agora, nós estamos formulando um projeto, OAB, CNJ, Ministério da Justiça, através da Secretaria da Reforma e Judiciária, e Ministério da Educação, para pensarmos como que seriam essas diretrizes a serem colocadas nos cursos de direito. Estamos na fase de formulação desse projeto. A conciliação é uma tendência? O Brasil está um pouco atrasado nisso. É importante reconhecer isso. Nós temos os Estados Unidos como berço da mediação e da conciliação. Na Europa, a Espanha faz isso muito bem, já também há muito tempo. E aqui, na América do Sul, Argentina, Uruguai e Colômbia dão exemplo. Então, agora chegou a vez do Brasil. E dão exemplo e dão bons exemplos. O que acontece na Argentina, no Uruguai e na Colômbia, que são nossos vizinhos aqui, mostra que é possível, sim, nós aplicarmos essas técnicas de mediação e conciliação. O trabalho de conciliação é um trabalho difícil? É um trabalho de técnica de aproximação, de negociação, e se buscar uma solução. Exige técnica, exige bom senso? Por que acontece hoje? Hoje, no processo, existe sempre isso. Sempre a primeira tentativa do juiz é conciliar. Mas quando não se desenvolve técnica de conciliação, a pergunta normal é o seguinte, como é, tem acordo ou não tem? Não é assim. Não é assim que se consegue um consenso, ou se consegue uma mediação. Tem que se esgotar as possibilidades, né? Tem que se ouvir, ouvir um lado, ouvir o outro, saber aonde que as coisas estão mais complicadas, fazer com que a pessoa reflita. Isso não se faz numa sessão, não é numa audiência que se consegue isso. Às vezes são três, quatro, cinco sessões. Se constrói a mediação. Mas, de qualquer forma, isso é muito mais rápido do que um processo judicial, com seus recursos todos. E as pessoas se sentem participantes da solução. Então, quando elas participam da solução, elas percebem que o seu problema foi resolvido. Então, ela sai com um grau de satisfação muito maior do que elas dependessem de dez anos para ter uma decisão judicial. Secretário, qual é o cronograma de trabalho da escola de conciliação? A escola começa agora, em fevereiro de 2013. Vamos abrir inscrições para os vários cursos. A nossa meta é entre 2013 e 2014. Temos cursos à distância e cursos presenciais. Formaremos em cursos à distância. No primeiro ano, 10 mil pessoas, entre magistrados, defensores. No segundo ano, mais 10 mil. E, ao mesmo tempo, teremos cursos presenciais e aí mais 10 mil. 10 mil mediadores e 10 mil conciliadores. Então, esse é o nosso cronograma. As metas realmente são elevadas, mas hoje já afirmoumos termos de cooperação com 15 entidades do sistema de justiça. Então, conseguiremos, nesses dois anos, temos 40 mil pessoas já capacitadas como técnicas de mediação e de conciliação. Está certo. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado e estaremos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações sobre esse assunto, basta acessar o site do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e até o próximo programa.